Hum, muito tempo já se passou e muita gente até hoje fala em reestruturação e muita gente torcendo pela falência da Globo. Fato é, é que muita gente de grande nome, grandes atores, apresentadores, atrizes fantásticas foram demitidas do Plim Plim nesses últimos anos, principalmente nos dois últimos. Nesse vídeo você vai conferir 20 grandes atores e atrizes que foram demitidas do Plim Plim. Mas não esquece, curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, bloco social começando. Oi gente, então curte o vídeo, por favor, curte agora para dar uma força para o nosso trabalho e outras pessoas também possam ver. Elisabeth Savala é talvez uma das maiores frustrações do público. Como assim? Ela estava na Globo desde 1974 com o contrato fixo, desde a novela Gabriela, fez 4x4, muita novela legal, pai herói e foi demitida, ou o contrato encerrado em 2021, quando fazia Quanto Mais Vida Melhor. Eu fiquei chateado com essa, e você? Tem também Camila Queiroz, que entrou na Globo em Verdades Secretas 1, fez várias outras novelas, trabalhos e era uma das queridinhas do público. Muita gente lembra da confusão em Verdades Secretas 2, e acho muito improvável ver essa moça de novo brilhar na Globo. E você? O que é que acha, linda? Com certeza ela continua e vai continuar por muito tempo. Tá na Netflix agora? Vamos que a gente segue com Cissa Guimarães, atriz, apresentadora, repórter, ela que passou por novelas como O Clone, apresentou o video show, foi lá no É de Casa, estava na Globo desde 1981, e teve seu contrato encerrado no final de 2021. Acho que pra gente vê-la na Globo só mesmo em novelas. E você? O que é que acha dessa moça que levanta essa puca aí? Tem também Letícia Sabatella, que estreou na Globo em um caso especial em 1991. A história de Letícia é bem parecida com a trajetória da Globo nos últimos 30 anos. Mesmo dando vida a uma imperatriz em Nos Tempos do Imperador, ela teve seu contrato encerrado no final de 2021. Ela diz que tá feliz que pode votar a Globo dessa vez por obra. Tem também nessa lista, olha só, Dani Calabresa. Muita gente não sabe, mas ela estreou na Globo lá nos anos 2000 no Caldeirão do Hulk, fez Escolinha, fez Zorra Total, fez muita coisa legal, até que chegou no Big Brother Brasil. Ganhou até um programa lá no Globoplay, o Dani-se. Lembra dela do Cat e do BBB? Pois é, o contrato dela acabou agora em 2022, e ela só volta a Globo por obra, talvez no Big Brother Brasil 2023. Tem também o Felipe Simans, que é um galã da TV Globo, fez várias novelas legais, estreou na Globo em Flor do Caribe 2013. Pois é, ele que encantou as meninas, mesmo assim, teve seu contrato encerrado com uma Globo. Ficou pra voltar já fazem dois anos e nada. A gente fica aqui na torcida, já que as meninas adoram os irmãos Simans. Verdade? Mentira? Vamos lá. Grazi Massafera estreou na Globo lá em 2005, quando participou do BBB. Depois não parou mais. Ela não esperava ser atriz, mas se deu muito bem como atriz. Verdade Secreta está aí pra provar que ela sabe muito do que faz, mas parece que ela também não tem interesse de continuar na Globo. Já faz um tempo que ela não faz novelas, e muita gente acha que ela vai continuar mais como modelo, atuando nas redes sociais. Ingrid Guimarães, atriz, humorista, bom, fenomenal artista. Ela deixou a Globo desde 1995, estava lá. Mas em 2021, teve seu contrato encerrado, e agora está trabalhando na concorrência, na HBO. Muita gente acredita que ela vai mostrar muita coisa boa na concorrência. Será? Eu acredito. Vamos que nossa lista traz outra pessoa que também, olha, deixou a gente triste. Como assim, dona Globo? Como assim, seu Plim Plim? Ana Lúcia Torre estava na Globo desde a década de 70. Em 1976, fez escrava Isaura. Quanto mais ida, melhor. Ela foi uma megera nessa novela em 2021. Foi seu último trabalho, já que o contrato dela com a Globo foi encerrado, depois de 40 anos. Agora, só mesmo por obra. Que tristeza. Lázaro Ramos, muito querido na Globo, marido da Thaís Araújo. Ela continua lá, mas ele teve seu contrato encerrado em 2021. Foram 19 anos, pastores da noite. Opa aí, ó. Mr. Brown, quanta coisa legal. Foguinho em cobras e lagartos. Pois é, mesmo assim, agora ele está na concorrência, atuando na HBO. Mas sem filme dele, na Globoplay. Tem também nessa lista, Letícia Spiller, que estreou na Globo como Paquita da Xuxa em 1989. Mais de 30 anos e estava lá até 2021. Babalu de 4x4. Quantas novelas legais. Mesmo assim, ela que foi uma megera em suave veneno, teve seu contrato encerrado. Ela diz que está tranquila, que sabe que as portas estão abertas para ela no Plim Plim. Tem também nessa lista, Natália Gil, que ficou revoltadíssima quando foi demitida, já que era uma pessoa super discreta, que estava lá sem rejeitar convites para atuar em novela, uma atrás da outra. Foi vilã, foi mocinha. Pois é, estreou na Globo em Malhação em 2007 e fez até Dona do Pedaço em 2019. 2021, ela também teve seu contrato encerrado com o Plim Plim. Vamos lá que tem muita gente chateada quando Patrícia Pilar foi demitida da Globo. Roque Santeiro, Brega e Chique. Teve o que mais? Teve o Rei do Gado. Foram tantas histórias que se confundem com a história do país. Quase 40 anos de Globo e mesmo assim ela teve seu contrato encerrado. A gente está torcendo para que ela volte logo, já que todo mundo sabe que ela é uma estupenda, fenomenal atriz. Tem também um grande ator e querido ator que estreou em Sandy e Júnior em 1998. Já vão mais de 20 anos trabalhando na Globo, mas Paulinho Vilhena também teve seu contrato encerrado. Ele que participou de Fim de Estampa, participou de séries, participou de muita coisa legal. Mesmo assim, mesmo querido pelo público, também teve seu contrato encerrado. Você concorda até agora com as emissões? Sim ou não? Renata Castro Barbosa estreou na Globo na novela Vale Tudo em 1988. Logo depois fez Tieta, em 1989. Um grande sucesso. Se tornou comediante, fez honra total, fez muita coisa legal. E estava lá, atuando na Globo por mais de 30 anos, um trabalho atrás do outro. E a Globo encerrou seu contrato em 2021. Tem também nessa lista um galã, Reinaldo Giannechini, que aproveitou esse tempo de muita transição. E saiu do armário, se assumiu pansexual. Ele que estava na Globo desde Laços de Família no ano 2000. Uma grande novela, um grande sucesso. Sempre foi galã da Globo até a dona do pedaço. Depois, acabou sendo desligado. Hoje está fazendo novela lá na Netflix. Muita gente acredita que vai ser sucesso. Olha que muita gente não acreditou quando Ana Furtado anunciou em 2022 que estava deixando a Globo. Ela que apresentou de tudo. Quase que apresentou o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, o Jornal Hoje. Mesmo assim, mesmo esposa do Boninho, acabou sendo demitida. Estava na Globo desde a época do Caça Talentos com a Angélica e fez muita coisa legal. Como eu disse, apresentou de tudo. Tem também nessa lista, olha só, Angélica. A moça da pintinha na perna lá nos anos 1980. Passou da Manchete, o SPT, na Globo. Muita gente acredita que ela vai voltar. Tem gente que diz que nem o Luciano Hulk vai trazer ela de volta. Mas ela estava preparando trabalhos com Xuxa para dizem mais. Será que vem coisa por aí? Será que ela e Xuxa deveriam estar de volta na Globo? O que é que você acha? Vamos lá que nossa lista segue. E Kleber Toledo também deve ser um ator que dificilmente você vai vê-lo na Globo. É que teve aquela confusão com a esposa. Depois de Verdades Secretas 2. E ele que é o empresário da mulher parece que não volta. Seu último trabalho foi Verão 90, lá em 2019. Ele que estreou em Malhação, 2007. E era um dos casais mais queridos do Plim Plim. Para encerrar, tem ela, Camila Pitanga. Uma das atrizes mais bonitas, queridas, amadas do Brasil. Que se assumiu bissexual em 2019. E 2020 acabou sendo desligada da Globo. Ela está fazendo trabalhos para HBO Max. E muita gente acredita que vem sim coisa muito boa por aí. A gente fica na torcida por todos. E aí, gostou do vídeo? Não esquece, manda sua sugestão. Manda sua dica. Segue a gente nas redes sociais. HiBroom, bloco social. Manda sua sugestão, sua dica. Que a gente está aqui todo dia no bloco social. E no bloco social notícias para você. Curte, comenta, compartilha. Um beijão. Tchau, tchau.